Infernizar você Que eu mais gosto de fazer Não controla minha conduta Aterriso sem postura Ver você com outra Descontrola minhas emoções Passa trote na madrugada Pra deixar a outra bolada Eu não sei porque que eu vivo Nessa louca inquietação É corrosivo Amar sem ser correspondido Quando rola um flashback O amor vai se rebobinar Determinada Arrumper com os meus sentidos Flecharia seu cupido Só pra gente voltar Barapapapá Farapapapá Infernizar você, é o que eu mais gosto de fazer Infernizar você, é o que eu mais gosto de fazer Não controlo minha conduta, aterriso sem postura E você com outra descontrola minhas emoções Faço trote na madrugada pra deixar a outra bolada Eu não sei porque que eu vivo nessa louca inquietação É corrosivo, mas sem ser correspondido Quando rola um flashback o amor vai se rebobinar Determinada a romper com os meus sentidos Fecharia seu cupido só pra gente voltar Parapapa Tchau, tchau.